Oi pessoal, hoje a gente tá começando um quadro novo aqui no canal, que é o da Esquipraí, onde eu vou visitar e invadir algumas cozinhas e as pessoas que vão me ensinar uma receitinha nova. E hoje a gente tá aqui em Haiti, em Randa, na cidade de Randa, na casa da Sarah. Oi! Essa é a Sarah e esse é o... Matheus. O Matheus. E o que a gente vai fazer hoje, Sarah? Hoje vamos fazer o bolo de milho funcional. Mais alto. Bolo de milho funcional. Eu falei que eu chego um professor que fala mais baixo do que eu, então vocês que falam que eu já falo baixo. A Sarah, vamos fazer o bolo de milho funcional. Então vamos para os ingredientes. E como que a gente vai fazer? A gente coloca primeiro os líquidos, né? O leite, o leite, o ovo, o óleo e o milho já pra bater bem. E friturar, né? E isso é bom lembrar, porque pra quem mora aqui no Japão, que realmente tem problema que o liquidificador é menorzinho, né? Então, mas não tem problema. Dá pra fazer, é só bater de duas vezes. Ou bater só os líquidos de um milho, né? Que eu tenho que friturar ele. E o método vai ter tudo em a mão. Já pré-aquece o seu forno a 180 graus. Se você mora no Brasil... Ah, vai ser sempre a temperatura que você tá filmando a saboa. A gente vai estar usando essa forma aqui, redonda. Que eu acho que ela tem de 1 centímetro. E ela é bem alta, né? Bem alta. Bem alta. Então, vou fazer. Então, eu bati aqui os líquidos primeiro com o milho. E agora eu vou colocar em um bowl e vou colocar o restante dos ingredientes. Se o seu liquidificador for grande, já faz tudo de uma vez, né? Não precisa fazer desse jeito separadinho. Só o fermento que eu vou bater por último, né? Sujando a casa da Sarah, pode ser o nome do programa. Acho que espiou aí. Não, não, não. Esse aqui você faz sempre. Ah, já faz. E bastante coisa de beleza. Não, 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 não. Aí não adianta, aí você pode fazer uma receita gordinha, assim, não, 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 não. Nossa, assistente porque a massa ela fica bem líquida. Bem líquida. A ficola aqui não vai derramar. Não, 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 não. Ai, eu tô sujando toda a casa dela, gente. Tem, não tem jeito de fazer isso, tem, tem. Ai, meu Deus, eu tô sujando. E o nosso bolo ficou pronto. Ele ficou aproximadamente uns 45 minutos. No entorno. Agora a gente vai experimentar. E obrigada por terem assistido esse vídeo. Se gostarem, dá um like. Dá um like, deixa o joinha, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do canal da Sarah também. Como chama o seu canal? Mamãe Tatuada no Japão. Mamãe Tatuada no Japão. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Mudasse aqui por aí, por aí. Tchau. 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 Tchau, tchau.